E os meus olhos ficam sorrindo e pelas suas mãos te seguindo Mas mesmo assim, eu acho de mim Mas se tu soubesse como eu sou tão carinhosa E muito, muito que eu te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não poderia mais de mim Vem, 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 vem Sente o calor Nos lábios meus A procura dos seus Vem, vem, vem